oi gente chegando para gravar mais uma aventura de shirley vanda aqui no estúdio 7 espero que vocês estejam gostando um beijo e como é arborizado esse lugar como é lindo mas sabe o que é mais lindo que isso os estúdios da novela porque lá tem cenários vocês viram como é arborizado aqui vamos lá eu estou nessas edições do estúdio 7 boa tarde vamos gravar com ele pede peste sou eu mesmo o que está fazendo aqui eu estou fazendo coisas que vocês vão assistir a novela em alguns capítulos as crianças me assustam eles são demais desculpem boa tarde pessoal tudo bem com vocês vamos para mais um dia de glória que vai se bater já não sei estou aqui no direto para a gravação para ficar tudo muito certo produção a mil produção a mil no quarto dos meninos o diretor 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 não tá mil eu sei que o nome é marido é é é é agora eu saquei bora corre 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 hoje o galinheiro tá solto ô Rosana olha pra cá Rosana é Clotilde 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 Rosana Rosana Rosinde Clotilde Clotilde Tio ajuda aqui eu não gosto de ver vocês também ai primeira vez que eu estou gravando na cozinha olha que maneiro as meninas eee eee da Lete lá ai que linda cozinha nossa cozinha não é mesmo sim Capitão eee 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 incrível gente incrível incrível lindo né ai a gente ta indo oh esse dia ta tão agradável ta 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 o tempo ta ótimo fala uma fala da sua personagem mas do primeiro capítulo ah de primeiro capítulo ah de primeiro capítulo se eu lembro alguma fala do primeiro capítulo tchau meu gente ai tudo tão fofinho eee 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 então vamos let's go eita menina de aqui tu vai boa tarde oi gente tudo bem hoje eu to com esse look lindo também e gente vocês já viram esse caminho é perfeito eu almoço no restaurante lá em cima e gente todos os dias eu passo por aqui e eu me sinto tão livre e leve e solta com esse caminho cheio de natureza eu fico tão feliz mas é isso um beijo e eu amo vocês hoje meu dia ta super cheio gente hoje eu tenho não posso falar o que que é mas vocês vão amar eu tenho certeza tá quase ficando pronto e é isso eu to muito ansiosa pra poder contar pra vocês então fiquem ligadinhos é isso um beijo e eu amo vocês galera ninguém toca no meu topete ou em inglês pra todos entenderem don't touch my topets sério oi flowers já to indo pro SBT já saí da escola hoje foi muito legal tenção de casa e hoje vai ser um dia incrível beijam muito vocês mais uma vez gravando na cozinha e nós temos o que? comida né gente é sempre uma alegria e as calorias que você come enquanto grava a Isa me ensinou que não conta não foi nem tudo é tudo é tudo tudo Obrigado.